Pô, cadê? Todos os gols de Ribamar com a camisa do Vasco. Pô, tem dois minutos o vídeo. Ribamar! Alberto Valentim, né? Eu acho que é foda. Esse gol foi foda, tá? Esse gol foi foda, tá? E esse gol é genial, que foi a primeira vez que esse juiz fez o teatro pra dar o gol, tá ligado? Ele faz o VAR, andando pra cá pra dar o impedimento e dar o gol, tá ligado? Pô, isso é foda, mano. Isso engana geral. Olha lá. De novo. Ó, o cara já tá aqui aceitando. Peguei vocês e enganei vocês. Esse gol foi foda, do Ribamar. Esse gol foi foda contra o Botafogo também. Eu não entendi nada, mano. É parecido com o gol contra o Londrina, tá? Tinha os caras falando, ah, pô, o Ribamar nunca fez o gol desse no Vasco. Fez. Fez. O problema do Ribamar não foi os gols que ele fez, foi os gols que ele não fez. E os gols que ele fez, ó. Esse gol contra o Flamengo é um gol legal, um gol importante, tá ligado? Dentro do contexto da partida. Pô, o gol contra a Chape foi um gol importante também, dentro do contexto da partida. O gol contra o Botafogo foi um gol importante também. Subindo. Toque do Henrique de cabeça pra trás. Pô, tá maluco. Uou! Pô, o Ribamar fez o gol da liderança do Vasco. Ah, tá bela! Ah, tá bela! Ah, ó, ó, a tabela! Pô, tá maluco, pô. Você tá brincando, gente? Olha os gols que esse cara fez, mano. Até agora é só gol marcado. Esse dia eu tomei multa no prédio, pô. Já contou a história? Não, mas agora tem imagens, tem imagens. Tu levantou, tirou errado. Peneberito falhou. Esse gol eu não lembro. Foi brasileiro, isso? Hoje, hoje tem gol do Ribamar. Ribamar joga a bola pro gol. Foi brasileiro, o Carioca. Voltou no Carlinhos. Levanta. Talismagro dominou. De letra, toma. Olha o toque do Ribamar. Ribamar meteu uma letra. Gol do Vasco! Ribamar na cobrança. Gol! Esse jogo vai esformilhado pelo Ceará em casa, né? Então esse gol não foi importante. Aí. Nesses oito dias tiveram gol do Ribamar. Só nesses oito dias. E teve também no fim de semana agora.